Especialmente para você aventureiro, para você aventureira, para você diretor do Clube de Aventureiros, diretora, para você que é pai, mãe, você que é conselheiro, nós já começamos o ano fazendo uma especialidade e é a especialidade de Sábio Mordomo. E essa especialidade nós vamos começar no dia 22 de fevereiro e vamos terminar no dia 3 de março, que são justamente os 10 dias de oração. Toda a igreja na América do Sul está envolvida nesse desafio dos 10 dias de oração e das 10 horas de jejum. E nós todos os aventureiros estaremos participando, só que desenvolvendo essa especialidade. Então a primeira coisa eu desafio cada um de vocês a baixarem no seu celular o aplicativo que chama-se Aventureiro e depois que você baixou o aplicativo Aventureiros, então você clica ali, você tem as especialidades e procura ali atividades espirituais e você vai buscar ali Sábio Mordomo. E aqui tem então todos os requisitos da especialidade de Sábio Mordomo para você fazer. Só que nesse ano, especialmente, nós vamos ter um grande auxílio para fazer essa especialidade. Então eu gostaria que cada um de vocês participasse fazendo, mas esse grande auxílio, essa grande bênção, nós vamos mostrar página por página para você. Muito bem, então estamos aqui com a nossa revista, nosso amiguinho especial para aventureiros, para crianças que querem cumprir com a especialidade de Sábio Mordomo. Então, essa é a capa da revista, a sua igreja deve já ter recebido a revista, se não recebeu ainda, então busque no departamento da associação ou da missão, o departamento de mordomia e o departamento de aventureiros, porque o departamento de mordomia da Divisão Sul-Americana é que preparou esse desafio todo juntamente com o nosso departamento do Ministério de Aventureiros. Aqui você tem, então, nessa revista, junto com os seus aventureiros, você pode fazer uma atividade junta com eles nos dias 22 até 22 de fevereiro a 3 de março, e essa atividade pode ser feita na igreja, pode ser feita antes do culto, em algum momento, quem sabe no período que estão fazendo a atividade à noite na igreja, ou então convocar os pais para que, junto com os filhos, estudem a revista. Então vamos ler as histórias que temos aqui. E a maioria dessas coisas são todas de cumprimento do requisito de sábio mordomo, da especialidade de sábio mordomo. Então você vai ajudar o seu menino aventureiro, aventureira, e você, líder também, vai cumprir com a especialidade, claro, porque nós queremos que todo mundo na Divisão Sul-Americana do Clube de Aventureiros conheça mais a fundo sobre essa especialidade. Aqui temos, então, a pergunta sobre o que é o dízimo, aqui ele vai responder, aqui nós temos, então, mais uma outra atividade sobre como fazer economia, aqui temos a divisão para onde vai o dízimo e a oferta que é dado na igreja, então o menino aventureiro, aventureira, vai aprender sobre esse percentual. Então a revista está bem, bem, bem preparada e bem gostosa de fazer a especialidade. E no centro, como toda revista Nossa Amiguinha, nós temos aqui um recortar e colar, e isso aqui, então, é um envelope, é um envelope de dízimo e oferta. E esse envelope, então, ele vai cortar, recortar e depois entregar lá no sábado com o seu dízimo, com a sua oferta, o seu primeiro dízimo, sua primeira oferta, como ele está aprendendo. Aqui temos outra atividade, nós temos aqui, sempre aquela sessão que tem na revista, que é de inglês e espanhol, para ele aprender essas palavras também nas outras duas línguas. E uma outra coisa muito boa, como sugestão aí e tal, que não é diretamente sobre mordomia, mas é aí aprender a fazer um sapo burger. Olha aí que beleza, um sapo burger. Isso aí vai ser saudável. O dízimo e a oferta, então, mais alguns detalhes, como falar isso aí em linguagem de sinais. E assim nós temos duas histórias, mais uma outra terceira historinha, que explica sobre a questão das ofertas. E, finalmente, terminando a revista, com todas as atividades, o aventureiro pode, então, revisar os requisitos da especialidade e você prepara, então, a sua investidura. A investidura de cada aventureiro na classe, ou, melhor, na especialidade de Sábio Mordom. Então, depois a gente vê todas essas atividades que estão aí na revista Nosso Amiguinho, especial para aventureiros, especial para a especialidade de Sábio Mordom. Então, nós desafiamos você, para que você participe com todo o seu clube. Envolva os pais, envolva todo mundo para fazer essa especialidade e, então, promova uma grande investidura dos seus aventureiros. Logo depois que terminar a especialidade, aprovou os requisitos, é muito bom, já, quem sabe, começar o ano e fazer, então, essa investidura com todos os aventureiros que cumpriram a especialidade de Sábio Mordom. Dessa forma, nós estamos, então, com esse desafio de, nesse ano, fazer com que cada um dos mais de 126 mil aventureiros estejam participando desse desafio da especialidade de Mordomia, Sábio Mordom, e, mais ainda, de aprender como ser um bom gerente, como ser um bom administrador, como ser um bom mordomo das coisas que Deus nos deu. Que Deus nos dê um grande ano para os aventureiros, para cada clube, que comecemos, realmente, com o pé direito, todo mundo estudando a Palavra de Deus e fortalecendo a fé dos nossos meninos. Maraná! 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 Obrigado.